e coordenadores Erivaldo Francisco Denis Sol Pereira Alex Santana Coito Barros Morro Arthur Palma da Silva Valiza Raimundo Beatriz Abelha da Silva Valizador Renato Henrique Rodrigues Nossa Olá 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 Frederico Amácio, gerenciado por Genivaldo Francisco e Josa Guilherme Domingos, tem como coordenador de música Alex Santana, coordenador de banda Denis Sofereira, coordenador de corpos coreábados, Loto Barros, e coordenador de ações especiais de música, Lota Silva, a banda marcial da cidade. Música 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 Aplausos para o som de lua! Aplausos para o som de lua! Convidamos o maestro Lucas Silva de Oliveira para receber o prêmio de participação das vozes do serviço prefeito Zé Martins do terceiro festival de bandas de Pamparra, rumo ao plano! Maravilhosa apresentação da banda marcial da Secretaria de Educação do Recife! Nosso abraço aos coordenadores, Jerivaldo Francisco! Parabéns ao nosso jovem Lenilson, a equipe do Saulo de Tuba! Abraço a Jerivaldo Francisco, Davidson Pereira, Alex Santana, Cleiton Barros! O nosso bom, a Porta Wanda Silva! Banda Marcial da Secretaria de Educação do Recife! Parabéns ao nosso jovem Lenilson! 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 Parabéns ao nosso jovem Lenilson!